Olá, meus amores, aqui é a Rafa Fustanho para mais e mais novidades. Hoje vamos de Hande e de Querendo as novidades dos dois separados, né, gente? A Hande é a garota propaganda da Magno, ele esteve em Cannes, lembra? Até coloquei em entrevista para vocês e ela fez cada... Ontem, na verdade, foi o evento da Magno e parou a Turquia para ver o pessoal que foi lá prestigiar a nossa amada Hande. Ainda que não tenha sido divulgado o cachê que nossa Hande ganhou com essa parceria com a Magno, fala-se em muitas liras turcas, gente. Nunca antes pagas a uma atriz turca para fazer propaganda de um sorvete internacional. Está com tudo, nossa amada e lindíssima, adorei a roupa dela. Também estiveram lá a Bajak, né, que é a super amiga dela, a saudade dela em Yargã, e a Miri Mutlu, a ex-esposa do Ibrahim. As três são muito amigas, andam sempre juntas, né? E o pessoal da internet que tem a língua mal que a boca ficou falando mal, gente. Não para de falar mal de mulher, não gostou da roupa, você não está usando, deixa ela usar o que ela quiser, né? Ah, mas não gostei, tá, então não usa. Bom, vou colocar ainda mais fotinhos aí e o discurso que ela fez na abertura da festa. Magmum da olduğum için, magmum da olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Bizi eşit ettiğiniz için. Harika görmelisiniz. Biz magmumla beraber kanda çok güzel üç gün geçirdik. Gündüz'in enerjisi, gecenin gizemini, doya doya yaşadık. Hazımız hiç bitmedi. Umarım bu gece daha hiç bitmez. Ve bizimle doya doya eğlenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Outra notícia que também saiu Sobre a famosa atriz É que há 10 anos atrás ela tinha largado Um curso na Universidade de Belas Artes E ela acabou de retomá-lo Ela disse, abre aspas Voltei aos meus 18 anos e quero que os meus estudos Nunca acabem Ou seja, bela e inteligente Empoderadíssima Maravilhosa, a gente torce muito por ela Aqui eu sou fã assumida E tudo que estiver saindo com ela Entrevista e tudo, vocês vão ver e poder acompanhar Aqui no canal Vamos pular agora para a novela que está sendo Aguardadíssima, né gente Que mudou de nome pela terceira vez Eu estou perdida aqui, agora é Enfim É esse nome aí complicadinho, né Já está todo mundo aguardando Hoje saíram as fotos oficiais Eu estou apaixonadíssima e ainda nem vi essa novela A gente tem Rápte Anu e tem nosso querido Kerem Maravilhoso Dois anos depois, né Ele estava parado Há dois anos que ele estava sem fazer uma produção E a gente vai vê-lo aí novamente Numa novelinha Que vamos torcer para não ser cancelada E ser maravilhosa Daquelas que a gente ama E quer ver e rever Bom, as fotos saíram Eles deram uma entrevista Que eu vou colocar essa também para vocês Mais uma entrevista rapidinha Que não fala muita coisa Mas a gente sempre quer ver os lindinhos aí Animados com a nova produção de verão E já saiu a sinopse Vamos lá ler a sinopse Essa novela conta a história do cruzamento Dos caminhos de Atez Acho que é assim que fala o nome dele Que foi enviado para o internato ainda jovem Após a morte de sua mãe Mas nunca mais voltou E viveu sozinho Em um país estrangeiro Sem confiar em ninguém E Leila Que nunca conheceu Sua verdadeira família E ganhou dinheiro Enganando as pessoas Eita Cheirinho de quê? Cheirinho de sucesso Vamos torcer para essa novela Ser maravilhosa Para esses dois, né Arrasarem Que a gente vai estar aqui Torcendo por eles Fiquem aí com a entrevista Desses maravilhosos E assim que sair teaser A gente vai comentar aqui no canal também Seversen'in muhteşem ikilisi Fotoğraf çekiminde heyecanlarını Kameralarımızla böyle paylaştı Heyecandayız Heyecandayız Güzel, eğlenceli bir şey olacak Güzel olacak Değil mi? Güzel olacak Değil mi? Yani şu anda çok da Bahsetmek istemiyoruz Sürprizi kaçmasın Ama güzel bir ikili Farklı bir hikaye Ve garip bir tanışma Şekli olacak Evet Tatlı olacak Evet Zaten oyuncu kadrosu da Çok iyi Kamera arkası zaten Tartışılmaz Yani şanslıyız Gerçekten çok şanslıyız Okuma provaları nasıl geçtik peki? Birkaç gün önceydi sanırım ki Evet Çok keyifliydi Güzeldi Güzeldi Biz çok eğlendik Yani okurken de Motto'muz güzel ya Yani gerçekten her şey Çok yakıştırıldınız birbirinize de Öyle mi? Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yakıştırmışlar Yani bilmem Güzel yani Güzel yani Güzel bir enerji çıktıysa Biz mutluyuz bu durumdan Evet Aynen hoş Altyazı M.K.